Autoriza o árbitro, vale o título, ser de pano em 2017, confiança Itabaiana jogando no Batistão. Olha a lançada, dominou Magno, dominou errado a sobra do Álvaro, bateu por baixo o Genivaldo, olha a sobra pintou, Genivaldo sensacional! Monstruoso o goleiro do Itabaiana! Vamos ver aqui o levantamento, Álvaro levantou, essa bola na segunda, atravessou a bruxa, essa é bola, Genivaldo, olha a sobra, olha pra fora, aí Bertão Santos! O que tá pegando o Genivaldo não existe! Quando autoriza o árbitro, bola rolando pro segundo tempo, vale o título, ser de pano em 2017. Tá aí o Álvaro na bola, pé canhoto, Álvaro mandou cruzado, o Genivaldo rebateu, tem rebote, Tito brigou, a bola tá viva na área, sobra por baixo, corta o Alexandre! Providenciava o corte do zagueiro do Tremendão da Serra! Muito bem, vem, passe na frente, chegou o cara, a cara pintou o primeiro! Gol! É do Itabaiana! André Beleza! Abre o placar aos três minutos do segundo tempo! O Trebendão da Serra sai na frente! André Beleza! Everton Santos, o tapa pro artilheiro, Tito Cruz, olha o toque pra trás, tem esse que eu tenho, confiança! Artilheiro chegou de frente! Cobrança curtinha, Rafael Vila devolveu pro Everton Santos, levantou direto! Gol! É do confiança! Everton Santos, empata o jogo aos 15 minutos do segundo tempo! Tem esse canteio Itabaiana, quase 35 minutos, vem bola levantada pro Macaibane, o toque de cabeça na trave! Alexandre voou lá de trás, testou fim, a bola explode na trave e não entra! Tá na área pedindo bola o Thomas Anderson, o levantamento é pra ele! Thomas Anderson pra fora! Era a chance do gol! Ganhou a jogada na bola, Felipe Conde, ele invadiu, trouxe pro pé direito, bateu o cruzado, o Genivaldo! Do jeito que deu! Quase que no contrapé, ele fez uma grande defesa! É fim de jogo na área, na batidão! Um pro Itabaiana, André Beleza, um também pro confiança, Everton Santos, a definição fica pro próximo sábado, às 4 da tarde, no ET, ouvindo o Mendonça!